Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Eu ia falar sobre esse vídeo mais cedo, mas aí eu tive que fazer algumas coisas aqui e não deu para trazer essa notícia para vocês. E essa notícia já está repercutida desde ontem, que é o Ferreirinha. O site torcedores.com noticiou que o Botafogo tem interesse nessa contratação. E o Jorge Nicola falou que acha muito pouco provável porque 68 milhões que o Grêmio pede para liberar o Ferreirinha. Aí eu fico me perguntando. A gente perdeu para o Bahia na contratação do Ademir. O Botafogo ofereceu ao Atlético Mineiro 2 milhões de dólares, que equivale a 10 milhões de reais. Se você ver o que pagou o Bahia, 16 milhões, daria talvez para o Botafogo tentar uma negociação. Até mesmo porque a camisa do Botafogo, a valorização do Ademir, se fizer vários gols aqui, ia ser muito maior que lá no Bahia. Sei da grandeza do Bahia, sei da força do futebol nordestino, mas a gente sabe que o Botafogo, para mim, é um dos clubes maiores do futebol brasileiro. E está ali o Botafogo e Santos, para mim, é o clube que realmente é o diferencial do futebol brasileiro. Mas o Botafogo não quis cobrir a oferta do Bahia. E nada indica que o Vaio vai fazer isso com o Ferreirinha. Se fosse 68 milhões, não vai ter negociação. Eu acho válido, porque é um jogador diferente, um jogador que tem a sua qualidade, está maduro para a Série A e tem um potencial de venda gigantesco. Quanto que pagou no GF1? Por que eu não pego o dinheiro do GF1 e investo no Ferreirinha? Vamos ver. A gente vai trazendo mais atualizações durante a semana, se tiver alguma coisa nova. Mas é isso. Valeu, estamos juntos. Esse é o último vídeo do dia de hoje. E amanhã a gente traz várias novidades do mercado da bola do Botafogo. E também um assunto relacionado ao SAF, que você vai saber aqui no canal. Valeu, beijão.